TALA GANDINHO Voltou? Tá Bum Valeu Tá lagando um pouquinho, né? Bum Pega aqui Bum Vai, pula aqui Agora Ah, meu Deus Ah Consegui Pega! Ah, enfim Vou ter que ignorar eles, cara Ou Ah Porcaria O problema é que esse negocinho aqui abaixa muito rápido, né? É Não É Porcaria Vem aqui E Tá Tchauzinho Enfim, vambora Hummm É um puzzle Tá, calma Não, é isso aqui Não era bem isso que eu queria não Não Tá, enfim Não 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 Ai Não acho que consegui Ah tá, vou pegar só isso aqui Tá Opa Calma Boa Boa, 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 boa Tá, minha estratégiazinha funcionou Opa Opa, tem coisa aqui Tem mais coisa pra cá Tá, agora a gente pega isso aqui Pega isso aqui também Isso aqui também O que eu fiz O que eu fiz? Não entendi Enfim O que é isso? Oxe Tem alguém querendo me atacar algo assim? Não entendi Ai, peraí Pera, eu ouvi o barulhinho Tem alguém querendo me atacar Cadê? Cadê que eu ouvi? A mesa tá ficando louca Tem certeza que eu ouvi Calma Calma Ah, agora aqui Caramba Deu Ai Sobe Isso, ó Opa Não deu aqui Ok Agora Vou pegar a douradinha Peraí Pega aqui Vou pegar as roxinhas Como é que é isso aqui? Ó Que maneiro Volte para a rádio ciclo e kingdom Ah 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 tá, peraí Tinha esquecido que faz muito tempo que eu não vou um desse Pera, pega, 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 pega tudinho, né? Vamo nessa Tá o velhinho ali Tá o velhinho ali É meu velho Peguei tudo? Deixa eu ver Acho que eu peguei tudo Tá debaixo da Estátua Aqui tem save point Ok Só pra saber Já vamo dar save É, eu ia dar save Não, tem coisinha ali em dentro Ali Alto Ah Dá save Pronto E é isso Salvou Vamo lá Ai, peraí O que 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 essa alavanca faz? Deixa eu ver Não entendi Tá bom Hum Não entendi o que 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 é a alavanca faz Mas enfim Dum 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 Vamos para a Aislanda. Vamos para a Aislanda. Ah, é ali. Nossa, é lá na desgraça. Vamos voltar lá para aqui. Opa, pera, pera, volta, volta, volta. Pode voltar. Como é que eu cheguei lá em cima? Como é que eu cheguei lá em cima? Como é que eu cheguei lá em cima? Não tem como vir para cá. Não sei como é que eu cheguei lá em cima. Traga. Ah, que triste. Tá, e agora? Nossa, tem esse negocinho aqui. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido disso. Opa. Legal. Até que não é tão longe, cara. Eu achei que ia ser mais difícil chegar lá. Aqui, ó. Tem que subir aqui. Não! Aqui, aqui, aqui. Não! Pera aí que eu estou dificultando as coisas. Aqui, aqui. O caçamba. Aqui, aqui e aqui. Prontinho. Calma. Vambora. O caramba. Eita, porra. Ui. Tá. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Ah, rostinho. Tem outro aqui. Opa. Que isso? Não! Opa. Hum. Prontinho. Nem um pouco difícil. Fácil, fácil. Dá save. Dá save, né? Tem que salvar. Salvou? Salvou. Oba! Espera, onde é que é? Ah, tá aqui. Como é que eu volto? Ai, maldita correnteza do caramba! Ai! Tem como subir pelas paredes aqui, não? Não, não tem. Ai, pula, 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 pula. Não! Ah, foi bom porque eu peguei ali os trocinhos. Pula, pula, pula. Calma. Calma que eu vou conseguir. Calma. Ae, falei! Calma aí. Eu vou conseguir, uma hora eu consigo. Ae, falei! Falei que uma hora eu consegui. Ai, que isso? Ah, tá aqui também. Eu nem vi ele chegando. Nossa! Vorace. Au! Toma! tomou cabeçada. O que que eu faço? Tá, não entendi Prontinho Salva Aqui, pronto Nossa, eu achei que ia cair lá pra baixo Eu achei que eu ia Acabou que eu caí Valeu Toma Tá Uma boa hora pra aprender Não entendi, o que é esse negócio? Calma Calma Mas eu achei que tinha como mudar pro Crash Eu acho que me enganei Tipo, mudar pro Crash mesmo com... Pera, onde é que é? Ah, é ali Tem que ir pro deserto, então E como é que eu chego lá? Hum, é por aqui Tá Da Save Game Porque sim Eu tenho alguma skin? Deixa eu ver É, eu não posso entrar aqui Como é que eu mudo pro Crash? Eu não entendi até agora Como? É que eu mudo Tá, eu acho que esse aqui não vai ser muito importante agora Então... Gente, vai pro deserto? Não é que vai ter no deserto que eu precise usar Deixa eu ver Deixa eu ver Tem alguma skin? Não Triste Não tenho nenhuma skin Isso aqui tá aqui ainda? É só desperdício de... Tita Não, não tá Triste Mas como é que eu chego lá no deserto? Isso que eu quero saber Mas a gente já veio aqui Não tinha outra rota? Ou tinha? Não vi Provavelmente o jogo vai me dizer Opa, o que é isso? Ah, calma Peguei um Pera Tem um minuto ainda Dois Tinha mais um por aqui Que eu vi Aqui, ó Eu falei Aqui Tem outro pra cá Aqui Tem dois Não, tem três Então Calma Não, pera Me enganei Você tinha um Não Ah Ah, droga Provavelmente eu ia ganhar um daqueles douradinhos Mas tudo bem É muito importante por agora Motor Planejando pra meu crash por favor Au 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 Hum Tá, por enquanto tá a mesma coisa Tem outro caminho Tem outro caminho Nossa Eu sou muito cego Nooo Nossa Eu não tinha visto O que tem por aqui O que tem por aqui Dá uma exploradinha Tem muita coisinha secreta por aqui Imagina se a gente achar algo muito secreto Isso é legal Opa, dá pra subir aqui Tem como subir e tem coisa Opa, falei que tinha coisa Tem bastante coisinha aqui Na moral Vê que um crash que é mais rápido Hum Tá cheio de buraco também Adorei esse lugar, viu Adorei Ah Não tem como subir por aqui Como que eu faço então Obviamente não é se jogar, né Hum Como é que eu faço Ah Por aqui Não Tá Eu acho que não é pra vir por aqui não Eu acho Senão teria uma coisinha Opa Opa Eu pei de nível É por aqui, será? Provavelmente Não é por aqui Tem esse negocinho aqui Então é por lá mesmo Ah É que eu não vou me arriscar A pegar aqueles douradinhos não Eu hein É por aqui mesmo, cara Mas o que que é pra fazer aqui? O que que será que tem aqui? Algo me diz Que vai Que eu preciso chegar ali no meio Opa Vambora Tá Cuidado pra não cair Isso Boa Boa Pra estar dando esse som Eu acho que eu tenho que subir na corda Vamos subir É uma corda, né Ai Não dá pra subir O que que eu faço? Tô preso aqui Gente Gente Tá Por que tá dando essa música? Não tem nada aqui Ué Não entendi Não tem como subir Aí Consegui Beleza E o que que tem aqui? Não entendi Tá Aqui o limite E aí E aí É só isso? Eu não entendi Não tem nada ali no meio Ué Isso aqui é por aqui mesmo? Não tem mais nenhum corredor pra cá? Ué Será que tem alguma coisa que eu não ouvi? Alguma coisa aqui? Será? Alguma coisa por aqui Não Não tem nada Não entendi Não entendi Ué Aqui em cima? Não tem como subir aqui Eu não entendi Ué Não Calma E eu sinceramente Não entendi Eu acho que é melhor Eu fazer o seguinte Procurar Na internet Por onde que é Porque eu realmente não entendi A save game aqui É aqui né Bom Fa Lo E aí Bom